Estou pronta, mas Davi ainda não chegou, tô esperando ele pra poder ir, pra gente poder ir. E deixa eu falar pra vocês o que aconteceu. Eu lavei o cabelo, né, eu falei, vou lavar o cabelo, porque ele tava sujo, eu não ia com o cabelo sujo. Vou lavar o cabelo pra dar uma prancha e tudo mais, só que depois eu pensei, quando secou, quando secou não, quando eu saí do banho. É, eu acho que não vai dar tempo pranchar. E também eu não quero tá pranchando, é porque eu tô em transição, vocês sabem. Aí eu falei, ah, vou passar creme e vou amassar, só que depois eu pensei, também não vai dar tempo fazer a definição. Aí eu passei um creme por cima, gente, e vou ter que ir com o cabelo assim. Lindo, né, Bia Chagas? Muito lindo. E, gente, olha só, eu acho que falta muito pouco, viu? Vocês me dizem o que? Falta pouco ou ainda falta muito? Olha, mas tá molhado ainda. E é isso, tô só esperando a ver. Gente, pô, daí, já são mais de 6 horas. Mas não fui eu que atrasi. Não tô, não sei se eu tô gostando do cabelo. Mas qualquer coisa eu amarro, vou levar uma chuchinha. Olha, gente, que fofinho. Vai conseguir pegar? Ou quer ajuda? Eu não quero esse. Eu tô achando que eu vou deixar de rasgar. Não, não vai. Quer ajuda? Eu não quero esse. Ah, não? Esse também não. Não, não vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.